Esta senhora tropeça e quase vai para o chão ao desviar de um obstáculo em frente a uma loja. Com o objetivo de evitar incidentes como este, a Prefeitura de Francisco Beltrão está de olho em estabelecimentos comerciais que não cumprem a Lei Municipal 4.417, aprovada no ano passado. De acordo com esta lei, bancas, mesas, cadeiras, barracas, quiosques, flores ou similares não poderão ocupar mais do que 30% da área total da calçada. A lei também determina que para instalar estes equipamentos nos passeios, o comerciante deve obter um alvará da Prefeitura. Por enquanto, segundo o Secretário Municipal de Finanças, não haverá multa, mas o comércio terá um prazo para se adequar. Nós estamos, neste momento, fazendo uma campanha de orientação aos comerciantes, aos empresários, para que cumpram a lei, para que se organizem. E assim, de acordo com essa lei, todos os objetos são colocados frente a um estabelecimento comercial, sejam vasos decorativos, vasos de flores, sejam bancas onde eles colocam aqueles folders promocionais, em ofertas, divulgando os produtos que estão em ofertas, naquele mês, naquele período. Sejam os próprios produtos, alguns estabelecimentos gostam de colocar os produtos, seja caixa de som, seja o que seja, em relação ao espaço, fica o limite máximo de 30% para ser ocupado. Então, nós estamos orientando, neste momento, para que os comerciantes e empresários se adequem à lei para não ter problemas futuros. E vamos ver os casos que sobrarem, que não se enquadraram, que não se organizaram. Aí nós vamos notificar, a fiscalização vai notificar os estabelecimentos. Nessa notificação será dado um prazo, estabelecido um prazo para que eles se organizem, para que eles cumpram o dispositivo da lei. Uma calçada sem obstáculos, obviamente, é o ideal para os pedestres. Afinal, é para eles que o passeio foi feito. Passada essa fase de orientação aos comerciantes, a prefeitura vai começar a aplicar a multa de cerca de 250 reais. Com isso, o caminho deve ficar livre dos empecilhos. Nós percorremos as principais ruas de comércio do centro de Beltrão e encontramos vários casos de desrespeito à lei. A reclamação dos pedestres também é grande. Eu acho que está meio abusado mesmo as coisas que... Tem lugar que a gente tem que passar por cima da pista, porque a calçada está totalmente ocupada. É, o que não é ocupada por cadeira e mesa, está bastante danificada também, né? Principalmente aqui na Porto Alegre, uma via muito rápida e perigosa. E a pista ali na frente da lotérica, principalmente, ali está complicada. Muito, a calçada é tudo irregular, muito vai... Ruim, outras partes tem calçada, outro lugar não tem. Põe coisa em cima da calçada, tipo esse negócio de loja na frente ali, propaganda de loja na frente do calçado, tudo vai passar. Acho que no geral é ruim a calçada, é péssima mesmo.